Jack tem nos energia, ela se joga pra mim A rap é bicho, contando as altas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Oh, bão pra cima, cara, isso é batalha, eu tenho love, porra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se a batalha é o velório e eu já digo que eu não sei Se eu já for o velório, eu digo que é o velório dos seis Cê tá ligado, o ataque que não brasa O fato é que esse três eu morrer é longe de casa Oh, pra mim aqui seu, moleque, cê pode me matar Que eu volto igual o The Oaken Dead Só que eu mando você tomar no seu cu Não é The Oaken Dead, é The Oaken Dead, o cu Igual The Oaken Dead, o torto Igual The Oaken Dead, não comanda, cê tá morto Cê quer pagar muito de monstrão, não fode Não era nem que cê tá aqui, que cê tomou um coro da tarde Cê mostrando a lei, eu estrogo, a lei não fode, cê é fácil E agora eu vou te mostrar que cê tem cerebral pátio Sabe por que sua rima é fraca Mas resulti não se controla Se cê parar na frente, eu só ataco É The Oaken Dead tá tranquilão Agora a noventa eu te passo um papo de visão Você falou merda, sou com palavras aos ares O Oaken Dead é subir lutando por calça Fica igual os ares Yo, 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 oh, aham Aê, aê, aê Oaken Dead, acho que isso engadou meu bem Porque eles querem cérebros, esses aqui não tem Então volta pra fora, pode o papo Porque isso é flow e disciplina Eu tô pronto pra te ensinar E aí, tutu, eu já sei que você anda agapando Fica no mar que não aumenta, eu sou tanto alto Vai dentro, cê mete um MC em seu talento Quando você manda tomar no furo, é o melhor recupero Aê, premissão, cristal é público ou de animal Não ganhei na tot, mas ganho desses nescau Aí você sabe que eu acabo com o ti Até porque eu sou out e barato bom, que nem guri Você não consegue agora, então cê vê-la Se não ganhar de tot nem nescau, porque cê é leite com pera Aê, você tá me perda? É um zumbi que quer o cérebro, eu mato o que eu sou Leite com pera, mas te mostra R.A.P Quem se dozou, tu tá ganhando grito na batalha, tu foi você Então, essa é a poesia Rima com seu nome, com seu conhecimento, rima que cria Tá muito alfabado, vai fumar o leite Eu vou te corrigir, nem leite com pera E se isso aqui é café pro leite Precisa, tô de foda, tranquilão É pique café com leite, eu sou amargo, vocês não Não é leite, nem pera, nem café nesse banque Porque hoje o tempero do meu suco vai ser com seu sangue Então, vou te apressar de fote-fote E, por geral, hoje o meu drink é, tô pronto pra compartilhar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas Rodrigo Renfeu Torbem! Torbem! No zero do 16, ele me molheita, recomece Força, vai! Você sabe que é o fato que é que eu sou rato Começando a sessão do assassinato Pra mim a parada que vocês vêm é tudo estranho Vejo falar de quem eu ganhei, porque vocês não me ganham Não te ganha ser meu gênio, não te creia que a disputa é pessoal E você aqui nunca é prêmio, então, pode ganhar Para com esse papo estranho que não merece representar Não merece representar, tudo bem A pergunta é rebelde, cê representa quem? Para o país eu te proponho, eu tô aqui pelo César 90 de tu, vai pra um milhão de sonhos Eu tenho um milhão de sonhos, pode matar seu final Só que agora você não tá na competição Ae, você não tá por sonho, se conforme Cê sonha na cama e o pijama vira o seu uniforme Yo, yo, tranquilo, esse é o selo Lamento, mano, vai ser um prazer vencê-lo Porque essa vitória é com zelo Tenho um milhão de sonhos, mas cês morrem com um só pesadelo Eu não tenho um milhão de sonhos sem balsate Eu quero transformar o melhor seu sorriso em realidade Só tá ligado? Assim que é fácil Destruir os meus sonhos, não aumenta o tamanho do meu Olha só, cê desanima Cê nega uma rima, pena que não rima Aí se complica, tá ligado, aliado Não é questão de dormir, eu sou um acordado Eu não falo tanto de um pesadelo se deu trelo As palavras, o pesadelo não sabe o peso dela Ae, cê entendeu agora com certeza O peso do seu sonho você não passa de presa Sabe por que o pesadelo se acordou e perdeu? E a mãe sem nada, sorriu e falou Vai filho, o sonho é teu Eu sou aqui, só ele já Desculpa, minha tia presa sem salão Se eu brilho pra um lugar O seu ano não é só gel Cê nunca foi pra garrafa do fogo Jogam na geladeira e nós querendo salvar o mundo Esse é o batido, eu vou além Espírito Santo morreu, amém Eu acho que o César vem pra botar dedo na sua ferida Não tem morte meu parceiro porque eu sou a própria vida Vai te explicar de uma vez a virtude Não fala de sonho se não mostra atitude Vai vender o moleque sem perder a linha O choro é seu, mas o choro da tua mãe é o sorriso da minha Cê tá ligado? Eu fico sem a fé Por isso minha rima é a foca que te decola